O corpo de um dos irmãos desaparecidos no rio Santo Antônio, em Naki, foi localizado na manhã de hoje. As duas crianças desapareceram na tarde de sábado. Os bombeiros informaram que a vítima retirada das águas foi identificada pelo nome de Wallace Bispo de Roma, de 12 anos. O outro desaparecido é Pedro da Silva Bispo, de 10. A localização do corpo foi no início dos trabalhos de hoje, quarto dia de buscas. O corpo estava preso em uma das margens do rio. O local foi isolado para o trabalho da perícia. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. As buscas continuam em uma faixa limite para localizar a criança de 10 anos, que está ainda desaparecida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Obrigado.